e pessoal quero gravar vídeo mas eu não tô conseguindo e olha isso meu deus do céu que barulho de dante chato né cadeira velha então pessoal eu vou tentar usar óleo de motor vamos lá a minha joqueta que tá aqui no chão não é isso aqui ó vamos colocar aqui que é óleo de motor pessoal aí tá correndo isso meu deus do céu é a quantidade é o que me dá essa desgraça aqui o outro de volta aqui vamos ver que vai dar em olha eu tô indignado ainda que tá fazendo um pouco de barulho vamos lá fazer o seguinte eu vou pegar a chave em além aqui ó desculpa tá escurei aqui ó a iluminação aqui é fraca tá tá olhando isso aí ó pessoal queria essa porcaria aqui fora vou colocar um pouco de óleo aqui vamos ver se isso aqui a seleção ficou aqui um pouquinho demais olha o motor isso aqui para se ver é aqui não faz barulho né Eu falo, você não quer pisar em cima aqui? O que você acha? Ufa, pessoal, resolvido, ó Agora é só o barulho do couro aqui Mas realmente, ó Ó, parou, nheque, 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 nheque Vou agradecer o outro Youtuber que eu vi Só que ele falou pra utilizar WD Eu não utilizei WD, eu utilizei óleo de moto Mas pode ser óleo de CG, não precisa ser óleo de ninja, não, hein? Ou óleo sintético Mas, ó, deu certo, pessoal, pode fazer isso Só que assim, ó, desmonta a cadeira como que eu fiz Coloca, passa bastante óleo E aperta com gosto, que vai resolver Espero que você tenha gostado do vídeo Realmente foi uma revolta aí com a cadeira Porque eu não tava conseguindo trabalhar e mexer aqui no computador Espero que tenha ajudado vocês também aí, ó Conhece um amigo aí, ó Alguém que tenha uma cadeira recorreco aí Já sabe como solucionar, hein? Isso aí, grande abraço!